O ano de 2017 foi o mais seguro para a aviação civil, desde que as estatísticas sobre acidentes de avião começaram a ser registradas em 1946. A informação é das duas agências especializadas, Aviation Safety Network e 270. No ano passado, dez aviões com passageiros sofreram acidentes que deixaram 144 mortos no total. Em 2016, foram 16 acidentes e 303 mortos. Os números se referem apenas às aeronaves comerciais civis de transporte de passageiros e aos voos de carga para levar pelo menos 14 viajantes. O pior acidente foi o que deixou 12 mortos no domingo, 31 de dezembro, na Costa Rica, último dia considerado nas estatísticas. De acordo com números provisórios, em 2017, houve 36,8 milhões de voos no mundo todo, o que significa um acidente a cada 7,36 milhões de voos. E a probabilidade de morrer em um acidente de avião comercial é de uma em 16 milhões de voos. O estudo destaca que, apesar das boas notícias, a baixa taxa de acidentes no último ano deve ser vista como um golpe de sorte. E adverte que os inúmeros aparelhos eletrônicos nas bagagens dos passageiros são fonte de preocupação devido aos riscos de incêndio ou de explosão das baterias de lítio.